Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui em Canoas, na rua Dona Rafaela. Aqui nós estamos na sala do imóvel, você pode perceber os detalhes do gesso. A parte de imóveis fica toda no imóvel, painel para TV, essa TV aqui inclusive fica também. A porta de acesso. Aqui na sala nós temos sofá, poltrona, ar-condicionado. Um imóvel muito bem localizado aqui no município, bem em frente ao Parque Capão do Corvo. Aqui a gente tem o corredor que dá acesso aos dormitórios. São dois dormitórios, sendo uma suíte. Há a possibilidade de transformar em três dormitórios. Então aqui o primeiro dormitório, toda essa parte de armários, cama. Aqui temos cama de casal, ventilador de teto. Toda a parte de imóveis fica no imóvel. Aqui nós temos a suíte, olha só. Ar-condicionado, cama de casal. Olha só, excelente espaço aqui na suíte. Então a parte de imóveis fica também. Aqui nós temos um closet, closet com escritório. Na verdade aqui era um dormitório e foi transformado no closet. Então há a possibilidade de retornar esse cômodo como dormitório. Podendo o apartamento ficar com três dormitórios. Então aqui é um closet, era um dormitório que foi transformado em closet. Tem a possibilidade de troca de local da porta, fazendo com que a porta fique para o corredor do imóvel. Aqui nós temos o banheiro da suíte, com armário, espelho, pia, sanitário, box de vidro e chuveiro a gás. Chuveiro e torneiros com aquecimento a gás. Todo revestido em azulejo e banheiro. Aqui nós temos o banheiro social. Com armário, pia, sanitário, box de vidro e chuveiro a gás também. Todo revestimento em azulejo aqui no banheiro. Agora eu vou mostrar a parte da cozinha aqui. Cozinha americana, temos aqui as banquetas dos dois lados e acaba se tornando a mesa do imóvel. Na cozinha aqui nós temos armários, geladeira, olha só. Os armários sob medida no excelente estado de conservação. Fogão. Aqui, lave-seca. Tanque, o aquecedor, a parte de área de serviço aqui do imóvel. Deixa eu mostrar a cozinha em outro ângulo. É um excelente espaço aqui entre pia e mesa. Um imóvel em uma excelente região, uma excelente infraestrutura. Então é isso aí pessoal. Se você gostou deste imóvel, a gente uma visita com um de nós corretores e venha você também fazer parte do quinto andar.